Limeira, Limeira, Limeirinha, olha o banquinho aqui, olha o banco de milhões, fizeram esse coisa aí na praça aí ninguém vem tocar, esse palanque, não sei o que que é aí, aqui que um amigo meu bateu a cabeça na guia de moto, olha, correu, esqueceu lá, esse dono dessa casa-campus diz aqui, olha que tem, não sei quantas, metade do bairro da Vila Queiroz é tudo deles, farmácia, cada esquina tem uma, olha a comada que paramos aqui ó, o amigo vai ali na loteira que pagava a conta, as coisinhas, olha o dom daquela casa de tinta ali ó, rosada, comadre, 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 é um bafão, ele morreu essa semana, dizem, dizem que ele, quando quis separar da esposa dele, ele não quis dar muita parte dela não, né, e aí, comadre, isso aconteceu, de repente ela subiu, ela desapareceu, ninguém viu, aí foram fazer um tipo de um, lá num sítio longe, numa outra cidade, a gente chama uma charqueada, essa menina pro lado de Curiacicaba, essa história, não sei se é o que todo mundo comenta, né, não tô afirmando, mas, diz que, acharam a esposa dele morta, ela dentro de um poço d'água, uma coisa assim parecida, ah, é um rolo, não sei se concretiza, né, mas eu já vi muita gente assim, de outros, né, de outros fatos, que realmente, na hora de separar o casal, o casal, não teve mesmo, não, como se diz, é, não entrou num acordo financeiro, não, não entrar num acordo financeiro, é, fazer o que, o homem chegou na porta do molhão, um japonês, que valem isso desconfia, não tem o senhor, acha que o tiozinho vai roubar eu, haha, haha, essa rua aqui, essa rua aqui comadre, vai lá pro centro, olha, oh, olha, tem uns prédios lá, tá vendo, tem um pontilhão ali embaixo, que joga o bairro, de um bairro, para o outro, E aí minha comadre Me fale como que está Olha como que está o tempo Todo fechado Falei chover Ontem ainda chegou um chuveirinho Mas de sábado Para domingo E domingo para segunda Nossa que desabou a água Desabou a água Comadre Eu vi um vídeo de pessoas falando Ai mas eu vou rir de rir Eu e a torcida do Corinthians Quando eu falo torcida do Corinthians Porque é milhões de pessoas Ai meu São João Falando que lá no Rio Grande do Sul Está chovendo sem parar Porque não para mais de chover Porque o governo federal colocou Uma máquina lá no céu Que mudou todo o clima Que fala que vai chover No outro dia E no outro dia desaba a água Meteorologia Os institutos de meteoro O MEC faz toda a pesquisa Você já cansei de ver Não tem todas as TVs que falam Amanhã vai chover e está lugar Assim assim Eu acho que essa pessoa Acho que nunca viu Uma Estou falando Um telejornal Que tem Falando sobre o clima Ai e a pessoa brava Comada Você precisa de ver Falando com o governo Com a vaca Ai você acha que o governo é Deus? Ai me poupa Se poupa E nos poupa Cada coisa de maluco Olá A igreja de São Sebastião Uma vez eu vim num casamento Tem uma escadaria ali na frente A mulher caiu lá de cima Você está rolando Para lá embaixo Essa loja aqui da esquina Aqui Jorge Todo mundo acha muito esquisito Essa loja está de imóveis chiques Finíssimos Mas não vem comprador lá dentro E faz anos que ela existe Anos Reformou Aqui Olha o casarão Estão divulgando tudo Os casarão Olha o guidote A gruta Foi construída na guerra É A merda A lipsa A merda A merda A merda Tchau, tchau. 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 Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.